Como fazer dinheiro pelo YouTube sem aparecer? Nesse vídeo eu vou te dar 5 ideias do que você pode fazer exatamente para fazer isso. Durante as últimas semanas tenho falado bastante com você que na minha visão o YouTube é o melhor lugar possível para você fazer dinheiro de verdade usando a internet. E inclusive fiz o workshop Amina de Ouro, abri inscrições também para a mentoria, o mapa da Amina Premium. Inclusive fica até o final que no final do vídeo eu vou te falar como você pode ter acesso ao treinamento, o mapa da Amina. Não a mentoria, o mapa da Amina Premium, mas ao treinamento, o mapa da Amina por um valor mais do que especial. No final do vídeo eu vou falar mais detalhes sobre isso. Mas vamos lá. Quais são as ideias? Primeiro, aqui as ideias de como você fazer isso sem aparecer. Aparecendo, você pode fazer, por exemplo, um formato como eu estou fazendo aqui para você. Mas vamos supor que você não queira aparecer. O que você pode fazer? O primeiro tipo de canal que você pode ter é um canal autoridade sem aparecer. O que é um canal autoridade? É um exemplo desse meu canal aqui. É um canal onde eu estou passando um determinado conteúdo que está na minha cabeça. ou de um conhecimento que eu já tenho. Só que é possível você fazer esse formato sem aparecer. Um exemplo de canal que faz isso é o canal Natureba. O canal Natureba é um canal que passa conteúdo sobre curas naturais, alimentação natural, esse tipo de coisa. E é um canal autoridade sem aparecer. A pessoa passa a ler esse conteúdo através de slides, através de escritos na tela. Então, esse é um tipo de canal. Você tem um conhecimento sobre alguma coisa, né? Sei lá, são N exemplos, né? Você pode passar esse conhecimento aparecendo ou não. Na grande maioria das vezes, você pode sim produzir um conteúdo que você já sabe sem aparecer. Eu até dou um exemplo com relação a isso, que é a questão do conteúdo escrito, né? Em blogs, por exemplo. Hoje em dia não é tão comum, mas já aconteceu muito, né? Há um tempo atrás era muito comum a pessoa passar o conhecimento dela através de blogs, conteúdo escrito. Então, se alguém consegue entender o conteúdo escrito, ela consegue entender também o conteúdo em vídeo, mas que não precisa de a pessoa aparecer. Ok? Então, esse é o primeiro tipo de canal. Autoridade sem aparecer. O segundo é um tipo de canal que eu já conversei aqui algumas vezes, que é um canal de leitura de livros. Inclusive, um canal que a gente tem, tá? Existem vários exemplos, né? Com relação a isso. E o que que é o bacana, né? De um canal de leitura de livros? Eu costumo dizer, você é pago pra aprender, né? Então, você recebe pra fazer a leitura, né? E ao mesmo tempo, você tá lotando a sua mente ali de conhecimento maravilhoso, né? Muita gente gostaria de ler mais livros, mas não tem tempo. Quando você ganha dinheiro pra ler, é outra coisa. Você arruma tempo. É um incentivo a mais, né? Então, um dos exemplos de canais é o Universo da Prosperidade Infinita. É um canal excelente de leitura de livros. Inclusive, a leitura de livros é uma leitura, entre aspas, robotizada, né? Não é uma voz humana, tá? Então, pra quem não gosta de... Ah, mas a minha voz é assim, é assado. Você pode fazer, inclusive, sem a sua própria voz. Ok? Então, segundo canal, você pode fazer sem aparecer um canal de leitura de livros. Terceiro canal, um canal de meditação, tá? Meditação, orações e assim vai, tá? Um exemplo de canal sobre isso é o Tudo Sobre Espiritualidade, né? Então, aí pode colocar meditação, oração, reprogramação, né? Tudo isso se encaixa nesse perfil de canal. São vários canais que tem nessa linha, onde a pessoa entra no canal pra realmente ouvir meditações, ouvir orações, ouvir reprogramação. Você pode criar um canal como esse também, tá? Terceiro tipo de canal. Quarto tipo de canal é um canal de áudios relax, né? Um canal de relaxamento, de músicas relaxantes. A maior referência que tem nesse sentido é um canal chamado Cássio Toledo. Existem vários outros, né? Mas aqui do Brasil, esse é o principal. É um canal que tem muitos milhões de visualizações, tem muitas mesmo, que faz uma grana altíssima, mais de 500 mil reais por mês, com áudios relaxantes. Qual que é a vantagem desse tipo de canal? É que você não precisa nem aparecer, nem mostrar a voz. Basicamente, são áudios, né? Que você baixa de locais específicos, né? Que te dão a permissão de fazer isso. E aí você pode montar um canal desse tipo. É um dos canais mais simples de fazer. Canal de áudios relaxantes. Então, quarto tipo de canal. E o quinto tipo de canal é um canal, inclusive, que uma aluna minha tem um canal nesse sentido, que é o canal Cocriando a Sua Realidade, o canal da Ângela, que é um canal de dublagem, tá? Então, ela pega autoridades, né? O canal de dublagem normalmente é relacionado a desenvolvimento pessoal, né? Então, no caso dela, ela pega conteúdos relacionados a Bob Proctor, a Joe Dispenza, a Joseph Murphy e outros que são postados lá fora, às vezes em inglês, às vezes em espanhol, e pega esse conteúdo e dubla esse conteúdo, né? Ou seja, pega ele em inglês, por exemplo, é possível baixar o que está escrito ali naquele conteúdo, faz ali a tradução usando o próprio Google e lê por cima, tá? Então, pega um conteúdo lá de fora e transforma ele em um conteúdo em português. O canal dela está fazendo muito sucesso, ela já deve estar beirando, se não estiver fazendo, mais de 20 mil reais por mês com esse canal, e isso em coisa aí de nove meses de canal, ok? Então, cinco, essas cinco ideias, certamente, tem outros tipos, mas essas cinco aqui, você escolheu uma dessas cinco, certamente, fazendo da forma certinha, você vai ter sucesso, vai conseguir fazer aí os seus de 10 a 30 mil por mês pelo YouTube. Agora, olha o seguinte, você quer ter acesso a um passo a passo, ensinar passo a passo, tintinho por tintinho, o que é preciso você fazer para ter um canal nesse sentido? Como eu disse na semana passada, eu lancei a mentoria, o mapa da Mina Premium, né? Que é um acompanhamento bem de perto para quem quer alcançar isso. Mas o valor não é um valor tão acessível para todo mundo, hoje o valor dessa mentoria é 6 mil reais, por mais que valha muito a pena, né? Eu sei que algumas pessoas não têm esse valor disponível. Então, eu tenho o treinamento, o mapa da Mina. Tem a mentoria, o mapa da Mina Premium, e tem o treinamento, o mapa da Mina. Onde é ensinado absolutamente tudo, tá? A diferença é realmente que aqui o acompanhamento é mais próximo, tá? Eu costumo comparar que a mentoria é como se fosse um personal trainer que está ali do seu lado o tempo inteiro te acompanhando. E no caso do treinamento, é como se fosse a academia, né? Com tudo ali que você precisa e também com os profissionais ali à sua disposição para quando você tiver alguma dúvida. Nessa semana, a gente vai fazer uma condição especial para você adquirir o treinamento, o mapa da Mina, tá? Possivelmente, você participou aí do workshop a Mina de Ouro, você talvez quis participar da mentoria, não teve condições financeiras para isso, você vai ter uma excelente condição para participar do treinamento, o mapa da Mina. Como você faz para participar? Tem um link aqui abaixo que vai direcionar você para um grupo de WhatsApp. E nesse grupo vai ser dado todos os detalhes aí de como vai funcionar, preço e tudo mais. Então, se você quer aprender a fazer dinheiro de verdade, usar no YouTube, entra nesse link aqui. E se for do seu interesse, faça parte do treinamento, o mapa da Mina. Fez sentido essa nossa conversa? Se você gostou aqui das ideias, deixa um comentário aqui. E se você gostou, dá um like também no vídeo. É isso, forte abraço, até um próximo vídeo.